Olá, meus amigos, minhas amigas, os amiguinhos, muito bom dia para vocês. Hoje eu vou gravar um vídeo de um recebido. Eu fui no Correio, né, e cheguei lá, né, tinha uma surpresa lá para mim, uma caixa, e eu estou curioso para saber o que é, que eu ainda não abri, né, vou abrir agora, porque eu costumo gravar todos os meus recebidos, né, gravar direitinho, abrindo a caixa para ver o que as pessoas me mandam, né, e o meu endereço do correio está na descrição aí embaixo, viu, para quem quiser mandar cartinha, bilhetinho, algum mimo, algum presentinho, uma lembrancinha qualquer, tá? Então, para aqueles que querem, né, enviar para mim. Então, o endereço vai estar aí embaixo, aqui. Então, vamos lá, vamos ver, que eu estou curioso para saber o que é, porque essa caixa é meio pesada, hein. Destinatário, não, remetente, Sofia Azevedo, é, Sofia Azevedo, é o nome do canal dela. Planalto do Sul, é, Planalto do Sul, Santa Bárbara do Oeste, Planalto do Sul, Santa Bárbara do Oeste, ó. Aqui, ó, eu, eu, eu já, já vou abrir já, então, vamos lá, no, visitar o canalzinho da Sofia Azevedo, tá? É, Sofia Azevedo, o nome do canal. Visita ela lá, porque eu também nem sei quem é essa Sofia Azevedo, viu? Ela deve ser minha fã, inscrita no meu canal, viu? Então, depois eu vou lá visitar ela, visitar o canal dela, e vou ver se eu sou inscrito lá. Ela deve ser minha inscrita. Se eu não tiver inscrito, viu, Sofia, eu vou se inscrever no teu canal, tá? Então, vamos lá, gente, agradecer ela, tá? Porque deve ser uma pessoa maravilhosa, no coração de ouro. Vamos ver aqui, vamos abrir. Vamos abrir aqui. Vamos abrir, ver o que que tem aqui, rapidinho, opa, olha. Primeiramente, vamos ler essa carta, duas cartinhas. Primeiramente, vamos ver essa daqui. Para o senhor Nilson. Não? Santa Bárbara do Oeste, 3 de fevereiro de 2021. Eu sou a Tânia, mãe da Sofia Azevedo. Ó, eu não vou ler, porque é muito comprido, ó. Vai demorar muito. Essa é da mãe da Sofia, a Tânia. E tem outra aqui, essa aqui deve ser dela, ó. Ó a fotinha dela aí, ó. Vamos ver aqui. Sofia Azevedo para a vovô Nilce. Sofia Azevedo para a vovô Nilce. Olha que cartinha ali, ó. Olha a Sofia aí, ó. Sofia Azevedo aí, ó. Tá vendo? Oi, vovô Nilce, tudo bem? Aqui é a Sofia Azevedo. Sou muito sua fã. Espero que goste do presentinho que comprei para você, porque eu escolhi tudo com muito carinho e amor. Estou mandando dois kits, um de chocolate e outro de slime, também. Estou mandando para você com muito carinho. Espero, é, da empresa da minha mãe. O nome do meu canal é Sofia Azevedo. Depois, se o senhor quiser dar uma passadinha lá, pode dar uma passadinha lá. Beijos. Quero ver bastante vídeo com esse kit de slime. Tá bom, eu vou fazer bastante vídeo com esse kit, tá? Eu estava precisando mesmo, estava acabando já. E eu vou lá sim visitar seu canal, tá? Olha, olha a Sofia aí, que garotinha linda, ó. Então, muito obrigado, viu, Sofia Azevedo. Agora vamos ver, olha. Kit de slime que ela mandou. Cola branca. Vamos pôr aqui. É glitter. Ó, amarelo, né? Amarelo bem claro. Kit laranja. Kit laranja. Mais que glitter. Glitter. Tem mais glitter aqui, ó. Glitter, olha. Dois laranjas e dois amarelo. Bem clarinho. Ativador, ó. É, ativador, ó. Vou pôr aqui. É corante. Ó, ela mandou guache, como corante. O guache também serve, viu? Como corante, ó. Tem várias cores aqui, ó. Amarelo, azul, branco, vermelho, rosa. Olha. Os corantes aqui, ó. Muito lindo. É, eu vou pôr aqui, ó. Mandou dois quilos de cola transparente, ó. Dois quilos, ó. Cada pote desse tem um quilo, ó. Tá vendo aqui, ó? Um quilo. Olha. Cola clear. Cola clear. Serve pra papel, madeira, papelão, foto, slime, ó. Até pra fazer slime também. É, é apropriado pro slime, ó. Cola pra tudo. Ela mandou dois quilos, ó. Deixa eu ver. Dois. Dois. Pote de cola clear. Cola branca. Que legal, hein? Botei. Botei cola pra fazer slime aí. Muito tempo. Agora tem a parte boa, ó. Que ela falou que mandou chocolate. Deve ser chocolate. Vamos ver aqui. Nossa, olha. Tá. Vou tirar a barriga da miséria. Olha. Chocolate. Deixa eu ir pôr aqui na caixa, ó. Vou mostrando e vou colocando lá. Truquinhas, ó. Três trufinhas. Chocolate. Barrinha de chocolate. Outra barrinha de chocolate. Mais. Ó. Bolinhas coloridas, ó. Outra bis aqui, o chocolate. Olha. Mais chocolate. E esse aqui, também, brigadeiro. Olha. Acabou. Olha, gente. Bastante chocolate que ela falou que mandou na cartinha aí. Mandou mesmo, hein? Muito obrigado, viu, Sofia Azevedo. Espero que você tenha sucesso aí no seu canal, tá? E a mamãe dela, né? Disse que ela é uma artista, né? Ela é dançarina, faz balé. Já participou de alguns, algumas novelas de televisão. Ela é famosa, hein? Famosinha. Já participou até de novelas aí de televisão aí do SBT. Ela. A mãe dela tava dizendo aqui na. Na cartinha aqui. E. E é isso aí, viu, Sofia? Sucesso pra você no canal e na sua vidinha aí de atriz, né? De balé, tudo. Ela é uma menina muito inteligente, a mãe dela falou. Então, gente. Vamos lá. Vamos visitar o canalzinho dela, tá? E um abração aí pra todos. E, ó. Um beijo aí pra toda a sua família, tá? Papai, mamãe. O irmão. Tá? E é isso aí, gente. Muito obrigado, tchau. Fique com Deus. Chocolate eu tenho pra comer à vontade agora. Que é o meu doce preferido. Design. Kit. Pra fazer design há muito tempo aí. Em dois meses aí eu não vou precisar de comprar mais cola. Ok? Tchau.